Música Caramba Ela é o orgulho papai dela O movimento tá muito de bom hoje Eu tava precisando Contir, quis movimentar o banco eu Eu tava precisando um tiques Fala você, o pub Um tiques Entendeu? Eu tava precisando um tiques Movimentar o dinheiro bancos Porque eu tô Eu tô muito pobrezinha, sabe? Eu tava precisando um dinheiro Fala meu filho Você conseguiria ajudar eu? Um empréstimo? É, eu queria Eu pagar você Os hulos É porque Mudou do local Eu vou te mandar o mapa novo Eu não gosto de ficar Pedindo uma coisinha O meu papai Eu, a mulher Eu gosto de ser A mulher Que exalva a coisa Eu E depender Eu precisava Eu precisava O 5 mil 10 mil? Que 5 Uhum Eu tô Onde é que eu tô, meu Deus? Eu tô dando um passeio Pela cidade Onde é que eu tô? Sei lá, eu tô A lagoinha Na subredora de bebidas Uhum Onde é que eu tô? Porque eu tô Eu tô com Meu Deus, meu carro O Baía O Baía Opa Cadê a Tati? Bora, Tati Tá bom Vai ser aqui, mulher Aqui mesmo Bora, Tati A entrevista de empêro Pronto, tá bom Meu Deus, por que só tem homem bonito aqui do Zagatá? Pode, bonito, você tem mesmo É, os homens mais gatos da cidade Tem que ver, Pudinha A Tati tá com esse hambúrguer na mão dela E tem umas 42 horas já Oi, meu amor Tudo bom? Tati, tio, tudo bem, você? Ei, Tati, cadê a mandraca? Cadê a mandraca? Cadê a mandraca? Ela tá cheio de ódio lá pra trás, mandraca Vou lá falar a mandraca pra vir logo, Tati A mandraca Cadê a mandraca? Vem, mandraca, que demora você? Oi, mamão Você tinha olhado marcado entrevista de empêro Aonde? Com eu, a Vavá É ela Nós estamos esperando você Vavá e o pudim Vem, ó Vambora aqui O pudim Oi, do meu amor da minha vida E aí, mandraca A mandraca, ela tá arrasando o coração? A mandraca, a mandraca tá com o coração arrasado, isso sim Eu tô com o coração arrasado, minha princesa Ela vai participar do Vavá namoro, o corno? Vou não, vou não Deveria participar, tá toda encalhada aí Vai, tu, vai ser encalhada? Oi, princesa Oi, princesa Oi, princesa Oi, princesa Bola, vendedora mangas Vavá, agora é o bolinho, Vavá Tem bolinho hoje, não? Vavá Eu daqui a pouco vou bucar e eu trago aqui, viu? Todo mundo vai matar a fome Me vende por 39 reais, que é o que eu tenho Come esse trem, eu preciso Por favor, gente, vocês estão muito cotadas Eu quero fazer o seguinte Não, Tietchan, não tá cotada não Tietchan, eu trabalho com vídeo Eu quero fazer um vídeo Você quer fazer um vídeo meu? Sim Oi, Tizuki Mandraca, eu preciso você porque você é mulher A Tietchan tá chutada, a Tietchan tá chutada, não é cotada não Nós não tá chamando qualquer uma da cidade Nós tá chamando, a pessoa nós confia Dá confiança, porque a brincadeira não vai ser sério É pra ser tipo comeda E vocês duas são muito engraçadas Desde eu conheço vocês Comeda Comeda Se a Paty for, eu vou Lembra que vocês daquela vez cuidam da bunda de fora da pasta? Então vocês, eu perco o perfeito No programa, vocês são muito engraçadas Eu olho vocês Tem que fazer alguma coisa? Tem que tipo, mostrar alguma habilidade? Habilidade Meu amor, eu conheço vocês Mais da palma da minha mão Vocês são Toda habilidade precisa Vocês têm Eu não sei fazer nada, Pudinho Gente, é tudo que você precisa O corpo bonito A vó do doce A comédia A bundinha bonita E você tem a bunda gigante Eu bati da foto aquela vez da outra cidade Vocês empinadinha Isso aí vai manchar Isso aí vai manchar muito, Pudinho Meu amor, manchar nada porque Manchar os homens Vai ficar babando vocês Não vai não, Pudinho Vai não Você acha que vai queimar Do filme? Acho que vai Queimar o filme, viu? Vai queimar o filme Eu já tenho pouco o filme Vai queimar o resto que sobrou? Mas não vai falar que você Titia foi chutada Titia não presta mais pra nada Até as meninas da prefeitura Pode descer As mais gatas da cidade vão participar Desce aí A mais gata Eu vou só olhar Elas vão participar? Você vai participar, moça? Já perdi Eu vou só olhar A fofoca Eu também não vou não A Pudinho que a Pudinho quer Tá bom, nós pagamos você Quanto vocês querem? Eita, eu quero 10 mil 100 mil 10 mil cada uma Cadê a vendedorinha de mano? Caramba, que 10 mil quilos? Pra mim, tá bom Bora, mulher Ela caçou de novo Corre, corre Ela chegou Eu mando beijar pra ela Vem aqui dentro Bora, gatinha As quatro, vamos Aqui dentro Aqui, aqui dentro Vem, vem Eu vou cair Valentina, elas são motos da vergonha Elas são motos da vergonha? Vem, gente Deixa a porta Deixa a porta Deixa a porta É isso, papo Viu? 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 Porque elas estão falando Queima do filme, elas Que o quê? Que isso, gente? Eu vou cair elas Que os outros bofes A cidade Oxi Ah, então eu acho É melhor Vem cá, todo mundo Nós temos que convencer elas Eu acho Eu acho É melhor A gente organizar Quando a gente Tiver o domínio Porque Eu acho Todas as meninas Ficar com muita vergonha Isso, elas estão com muita vergonha A topar E tipo E a gente precisa A gente precisa De pessoas Engraçadas Que queiram participar Então Não que fique Motos da vergonha Mas elas estão engraçadas O problema é que ela falou Eu só topo a porta a topar Eu só topo a porta a topar Meu Deus Quem falou isso? Elas As meninas estão com medo De depois Que elas participarem Do vadar na molo Porque vai ser coisa engraçada Assim fazer Os homens da cidade Riem delas E pior que os homens Riem mesmo E agora? Tem isso Mas Eles não podem saber Que vai acontecer Porque só a nova tá vendo Ah é? Então não fala isso a elas Uhum É verdade Cara Se eu chamar a Gina A Gina vem Deixa eu chamar ela aqui Calma aí Deixa eu chamar as quatro aqui A gente precisa Gente engraçada Eu topo a tudo, né? Pior que elas topam tudo Mas elas estão mortas Da vergonha Dos outros homens Tipo Não queria mais elas Se elas oferecidas Sabe? Será que é porque A gente tá chamando O programa O vadado na molo Eu não sei E porque a pessoa Possa ficar O assando É o namoro Verdades É, mas tem que Pera aí Alguém mandou Uma mulher Essa mão aqui Vamos ver Se ela quer participar Ô Pudinho Eu fui entrar no trem Lá Eu caí no buraco Ah, não dá pra entrar Tem que sair aqui fora Vamos Porque Elas caem do buraco Quando eu entro Meu Deus Bola Cadê elas? Vai ser aqui fora Então Aonde? Oi Pudinho Oi Vavai Onde? Bola aqui Todo mundo Cadê todo mundo? Cadê as quatro meninas? Aqui sentada Aqui, ó Deixa eu sentar Cadê a mandata? Mamãe, você vai mandar aqui? Cadê a Tati? Fazendo favor Cadê elas? Não sei Vamos primeiro A menina da prefeitura Oi mamãe Ela é bom A gente ficar Um lugarzinho Não ficar servindo Muita gente A gente Aqui, a Tati Cadê as meninas? Bora, bora Vavai Vem cá Aqui Meninas da prefeitura Vem aqui Primeiro você Ó O que vocês estão perguntando? Vavai, Pudinho É O que vocês estão perguntando? Vai ser você e duas? Ou tem mais alguém? Não, vai ser elas ali Vai ser O que? Eu só vim e cheio de motorista pra elas Não, eu só Eu tô acompanhando elas também Só Meu Deus Então Vocês tem que todo mundo deixar as meninas Só as duas aqui Que elas têm muita vergonha Mas dá vontade A Loki tá no grupo Tão com vergonha? Amiga Louca Oi gente Essa aqui é minha irmã Daenerys Daenerys Prazer Daenerys Foxy Daenerys Foxy Ó, elas vão fazer a entrevista ali Uma por uma da fila Vai lá, Daenerys Vai lá, Daenerys Oi, mama É primeiro, primeiro A gente A gente pega elas Todo mundo E a gente explica como vai ser Isso Pode ser Ó, gente É porque assim Eu e a Pudim Com certeza Acho um intuitivo Eu acho divino É tudo na vida Você acha tudo? Ah, maravilhoso, né? Com certeza Ai, meu Deus É só te conhece É só cinco meninas E vai entregar muito do conteúdo Entendeu? Já começou já? Sim E aí, ó A gente A gente pensou a cabeça A vovó A rana montanha A titia bagona E mais três meninas Se quiser Pronto E daí Você Você O topo participar? Ai, eu O topo, né? Com certeza Mas só você Tá topando Ou toda? Não, tem mais Aqui, ó Quem topa levantar a mão? Eu gosto Já desistiram, né? Quem topa levantar a mão? Na verdade Eu não vou não, meninas Eu não vou não, hein? Na verdade Eu não vou não Eu não posso Eu não posso Mas é brincadeira Você não pode mais Não posso não Como é que vai ser Esse trem Esse vagabundo Vamos lá Vai essa brincadeira Vai, Kite Vai, Kite Vai, Kite A brincadeira eu vou A brincadeira eu vou As polvas vão ser assim Eu vou explicar pra vocês A polva Primeiro vai ser O desafio do ralate Cada menina vai ter que gravar Um áudio ralate Pro conos Pra quem? Tipo, ai Ai, cono Mas isso aí Isso aí é brincadeira Isso aí é brincadeira? É Isso aí, pera Eu tô mudando É uma prova Pra ele saber Pra ele Na verdade Ele escolher A fazia mais doce Não, não, não Ai Pera aqui Isso aqui não é o Bahia Que foi corno ontem Pelo jacaré? Você É ele mesmo É ele mesmo Esfalhou pela cidade É isso aí, galera Era pra ficar entre nós lá Pera, então Ah, mas não fica Vocês não querem fazer Essas povas? Essas coisas? Aí, vê se o jacaré Vai dar namoro Fácil É só falar assim O jacaré me desbancar O jacaré me desbancar O jacaré me desbancar Polinesas, vem cá Vem cá Vem cá Eu tô pensando Em não fazer o que a Vavá falou Essa é fácil Eu também Ela não Ela não vão querer nada Ela não vão querer nada Faz o seguinte É O tio vai tentar conseguir Umas meninas aí Mas fala Depois Cochilando Porque Aqui não tá adiantando Falar nada não Nossa, tá perdendo do tempo Não, o tio conhece O tio conhece As meninas Que elas vão topar O Vavá Vai ter que ser o que você falou Porque nós só tá perdendo do tempo É tudo não Não, não, não Então deixa aqui Depois o tio vai sair Vamos deixar isso quieto É, eu também acho melhor Porque se a gente ficar Fazendo a reunião assim Vai ficar muito A conversa de boca a boca Sabe o que a gente pode fazer? Ó Vai ser quantos participantes? Vai ser o seu pai Vai ser o Mumu E vai ser mais quem? Não O primeiro dia só Vai ser o Dindo A primeira vez Não ia ser todo mundo No mesmo dia? Não, vai demorar muito Se for todo mundo É, então vamos fazer o Dindo No primeiro dia No segundo a gente faz o Mumu Então vamos fazer o seguinte Como o Pudindo vai ser surpreso A gente não fala com ele E vamos fazer Aproveitar que estamos aqui Vamos fazer uma entrevista com o Mumu Para saber qual tipo de menina Que ele gosta Vamos pegar as características Já que ele vai participar A gente já faz um perfil Eu acho que o Pudindo podia Focar fazendo o Dindo primeiro Senão vai perder o foco Tipo A gente podia fazer Cada um de uma semana Vai entrevistar o Dindo? Não, né? Não Então, é É, não agora Ah, então não Então deixa quieto Não, não tem não O Pudinho A Andréa não vai participar, não? Ai, tá todo mundo de palhaçada Nós se irritou É É só falar assim Ai, como era pelão O que que é que tem que falar isso? Isso, é só falar Então fala isso lá pra elas É só pra ser uma brincadeirinha É porque todo mundo tá achando Vai ser algo muito sério Você não quer participar não, Pathy? Até a vovó, a titia Bagona Vai participar Vai ser muito legal Gente, então ninguém vai querer participar E? Eu? Ela vai Ai, Pudinho Ai, então Quem quer participar de verdade Vai lá perto o Bahia Vamos lá Dá o nome O sobrenome Aquele ali, ó Lá onde tá a Valentina Não, vou pegar o nome O sobrenome Valentina, consegue o bloco de nota? Eu falei Quem quer participar de verdade Vem aqui Ó, você vai anotando o nome E o sobrenome Cada menino E o número No bloco de nota? Uhum Você é mais organizada Tá Tati Tati, fala o nome Sobrenome E o telefone A Vavá anotar Tatiana e Martinelli 399125 Mandraka Mandraka, tu vai participar Viu, gatinho Bota o nome É Mandraka Mandraka não vai não Titi Não, Titi Não, eu não vou não, Tati Oxi Não vou não Titi Vai ficar olhando só Tá Pera Eu já tenho Eu já tenho o seu número? Já, Vavá Você tem o meu Você consegue mandar O pontinho Eu? Ai, vamos chamar A Vavá e Mandraka também Não, oi Pronto, apareceu A próxima Titi Tua Catarina Catarina com C Meu número é 000 023 Arrasou Olá Oi, meu amor A voz mais docinha Estou gostando de ver Ah, obrigada Bom, meu nome é Daenerys Kardashian 450675 Pera, é perto de novo Meu nome é Daenerys Kardashian 450675 Já a gente vai fazer Do grupo das quais participantes Já confirmadas E passando a formação Já pode ir para algum lugar Meu amor Não, já estão liberadas Então todas Ah, tá bem Porque foi tudo aceita A voz muito doce Posso falar, meu amor? Pode, meu amor Pode Já falou, Cade? Ah, essa é a ruivinha Que fica rebolando da festa Ela tem muito do potencial também A senhora só Que ela se adige Foi Vai, meu amor Vai, meu amor Você quer o que? Meu nome? Isso O nome, sabe o nome É o número Ó, meu nome é Catarina Aventura Mas todo mundo me conhece Como Kit Kat Se você quiser botar Kit Kat Eita O bombonzinho Dozinho do cornos É Agora o número É 739 Acachurrada 340 Pera, é 739 349 Ó, a menina fica o primeiro lugar Para ganhar o PN 15 mil Agora eu vou participar Olha, é O 15 mil reais Nossa Meu nome é Kit Kat E não vou Pronto, salve o número Ó, a menina que fica em primeiro lugar Vai ganhar 15 mil reais, tá? Pô, que delícia, tá? Ó o pudim Eita, tô precisando de dinheiro Acho que eu não vou investir Pronto Ó, a gente tem o número 1, 2, 3, 4 Vai ser a sua segunda-feira Ó, a menina é o terça-feira A menina em primeiro lugar Vai ganhar o 15 mil reais O jantar com o cono Tudo pago por nós E ponho Fechado Segunda ou terça, né? Uhum Tá bom, meus amores A gente vai criar Ela tá ficando com o amigo dele Ó Sim 15 mil reais E o jantar tudo pago Do mesmo dia Que ganhar, viu? Então Assim Como é que faz a inscrição, princesa? Fala pra tia É só chegar aqui, ó Venha Mais uma, mais uma Mais uma? Imagina Qual? O dinheiro todo mundo quer, meu amor? Fopo O pênis Bora tentar Competir Cadê? Fala 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 Vamos ver nós dois Bora postar Bora postar Tô gostando De falar O nome e o número Ah, você tem meu número A tia tem seu número Imagina com o J J Você manda Você manda um pontinho Eu? Mando sim Deixa eu mandar aqui Pronto A gente tem o 5 do nome E tem a vovó E a titia bagona Obrigada, meu amor. E aí? Estamos conseguindo vários, porque a gente... Tinha mandou, tinha mandou. ...tenho o pelo 15 mil. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente tem sete de nomes. Agora vamos chamar a Barbie Mandraka também, a cachorrada. A Barbie Mandraka, cara, perfeita. A Barbie Mandraka, sim, perfeita. A Barbie Mandraka, sim, perfeita. A gente chama ela. Sabe quem a gente podia chamar? Cara, tem uma menina, pô, tem uma menina. A Natália da escola, a diretora. Verdade. Ele ia ficar chocado, fosse elas. Quer que eu liga elas? Eu vou ligar. Liga e pergunta. A tia já tá escrita, tia Podia? Já, já pode. Qual vai ser a data? Qual vai ser a data? Ó, eu e a Pudim e o Titio Bahia, a gente vai sentar agora e conversar. E a gente vai depois juntar todo mundo pra... Faz um grupo, vai ter um outro zap? Sim. Ah, vai fazer o seu grupo, né? Vai tá bom demais. Tchau, Prim, Prim. Tchau, nenenzinhas. Beijinho. Beijinho? Beijo. Já, ó, agora a gente precisa ver a provas. O lugar a gente já tem. Não pode ser muito demorado porque o Dindo não gosta de coisa muito, enrola ele. É, ele não gosta... A gente tem que ser algo bem papum. Uhum, tá. Tipo, a gente vai chamar elas. A bebida vai fazer meio que elas perguntam. A bebida vai ser muito engraçado, viu? Ó, a gente não vai falar. A gente não vai falar o nome delas de cara. Vamos ver, a gente vai inventar os nomes. É, a gente vai inventar o nome. Vamos fazer o seguinte. Tchau, Pudim, tchau. 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 Vai ser a mulher futa. Uma vai ser a molanguinho, outra vai ser a uvinha. Podia ser? É verdade. Gostei, gostei. Não, e sabe o que podia ser? Beijo, amores. Beijo. Elas usam a máscara, pra ele não saber quem é quem no final revelar. Verdade. É, é, é. Elas usam a máscara da futa. Gostei, gostei. Ó, o que é que a gente pode fazer nas provas? A gente, ó, vai falando, vai falando, tipo, pra menina. Ah, é, o que é que você gosta de comer? O que é que você faria pra ele no almoço e tal, no caso você saísse? Aí ele vai escolhendo cada um, ó. E tipo, tipo assim, a vovó, por exemplo, a vovó podia fazer uma voz bem docinha, bonita. Daí, na hora de revelar, revela que é a velha, ela vai ficar cercada. E a bagona, e a bagona faz outra voz também. E todo mundo vai enganando ele. Será que a gente chama a dragona, vai? Todo mundo vai fazer, vai. Eu tenho, eu tenho, eu sinto o meu coração, ela vai. Hum, tá bom então, vai dar bom. Então, isso da futa vai ser bom, né? Agora a molandinha vai responder. Vai ser tudo bem. Ah, pronto, ó, mulher, a gente vai fazer o seguinte. Mas a menina, a menina não precisa ter vergonha de participar, porque só vai revelar o rosto, quem quiser, ou se ganhar porra. Ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ô, Tia Foque, você não quer participar anônimas? Eu não posso, neném. Mesmo anônimas? É, porque senão vou arrumar, vou arrumar um problema pra minha cabeça. A vovó vai de Letícia, que a vozinha é doce dela. Ah, eu já caí nesse golpe de Letícia aí. Já caí nesse golpe. Ó, então vai ser assim. Calma aí, vem cá, vamos passar a linha aqui, vem cá. Ó, toda a menina, bola. Tá, muito obrigada por ter a gente aqui. Ai, meu Deus, eu tô muito ameaçosa. Amo vocês, obrigada. Beijo, meninas. E a gente vai mandar mensalizinho a vocês, viu? Vai ser amanhã, a segunda ou terça, o programa. Tá, tá bom. A gente vai lá agora organizando. É, agora organizar. Bola. Eita, a mulher futa. Daí a gente bota elas. A gente bota elas tudo de biquíni com a máscara da futa. A gente, a gente... Meu Deus, cadê o Tietchan Bahia? Cadê ele? Deixa eu sair. Meu Deus. Quando você entrou, sai. Bola sentar aqui, todo mundo. Ó, quantas provas vocês achavam deveriam ter? Ó, minhas ideias pra prova era coisa bem papum, ó. Vou falar pra vocês. A prova do ralate, pra gravar, todo mundo gravar do ralate. A prova... Das perguntas. Vai ter uma pergunta que vai ser, por que você... A última prova vai ser a menina. Cada uma vai falar por que merece ganhar e as outras perder. Pra dar o do barraco. Eu tinha pensado também a gente fazer alguma coisinha, tipo, fazer a massagem, falando a palavra bonita. Ó, o que a gente podia fazer? Ele mandar ele levantar e, tipo, ah, qual menina é mais cheirosa? Ah, passar a mão na cadeira. Só o cheiro da fruta ele gosta mais. Ele vai ser a cara da fruta. Ó, então, Pela, vamos pensar a ideia tudo bem direitinho. A primeira, o do ralate. Isso. A segunda. Não, vamos botar as primeiras perguntas. É, uma coisa... Vamos começar leve e ficando depois mais engraçado. Primeiras perguntinhas, algo de leve. As perguntinhas daí, a gente faz pouca pergunta, pra ser bem rápido. Vamos fazer no máximo quatro perguntas. Sabe o que dava pra fazer também? Ó, dava pra gente fazer alguma coisa com, tipo assim, como se cada um tivesse um bolinho na mão, um sabor e dar na boca do papai. E, tipo assim, eu pegava um monte de bolinho, levava, passava cada um e zela uma plova. O do bolinho magotão. E ele fala qual é o bolinho. Tipo assim, a menina teria que falar... A plova come do bolinho. A come bolinho. É, o nome é a plova, o come do bolinho. E cada um inventa o sabor e o porquê o papai teria que achar aquela muito gostosa. Para tudo. Ai, meu Deus, o balão tá lá fora. De carro. Visão, fala, princesa. E aí, meus amores, furrou, furrou, furrou. As crãs. Cadê o do balão? Oi, ele tá ali, ó. Acabou de passar ali. Balone, balone. O que é você? Não, jaga, jaga. É o balone. Não, deve ser o do jaga. É, oi, meu filho. Vem aqui. Chega pra cá, chega pra cá. O que é do jaca? Valentina, corre. Calma. Corre aqui fora, calma aqui fora. Ai, meu pai. O Dinho Oi, meu amor Cadê o cheirinho de vindo? Deixa eu dar o cheirinho de vindo Oh, meu Deus Meu Deus, eu não consigo subir Vem cá, o balone Ele tá todo manhoto Não, calma aí, rapidão Podemos falar você do particular Sim, sim Vim resolver assuntos de família, rapaziada Ai, meu Deus O que não faz? Eu não sei, você tem que começar Você tem que começar Você é a malida do corpo Você, não, você Você, papai Você Não, você Não, você Eu quero morrer Eu quero morrer Que princesas mais lindas Obrigada, meu amor Obrigada, meu amor Não Onde você quiser Então, pega do carro Vamos no cantinho Essa moça é quem? Eu É, quem é ela, mãe? Sua Gina A Gina? A Gina? É Ai, meu Deus Pega do seu carinho Eu trabalho aqui Ela trabalha aqui Você trabalha aqui Ah, tá Eu achei que você estivesse cuidando das crianças Não Mas posso cuidar É porque agora eu estou em trabalho Entendo Não tem nenhuma coisa Ah, sim A diretora está aberta ali? Eu quero cuidar das princesas Quando a tia comprar um carro A tia vai cuidar de vocês Eu ia amar muito É que a tia só tem moto Daí a tia tem que comprar um carro Para cuidar de vocês O meu sonho é ser a motoqueira Ó, quando você crescer Eu vou te ensinar uma manobra legal Tá? Eu queria dar A pudim vai sair louca Quando você Quando você tiver mais maiozinha A tia ensina as coisinhas O meu sonho é sair empinada Bem louca Meu pai Eu vou ensinar Vai ensinar a empinar Ixi Olá, boa noite Alguém pediu um mecânico aqui? Você sabe Eu não posso não, viu? Tô beleza Fica lá no fundo, moça Vem, vá, vá, vá Ai, meu Deus Eu tô uma outra louca Tem como nós deixar A tia lá A belegacia Sair nortense Contando? Ela é minha irmã É Letícia Sim, a tia Letícia Ela é também Ela é também Filha de vocês Mas vai ter Mota da vergonha Falar assim Tá Ela espera num lugarzinho Então a gente conversa Escolhe um lugar Bem privado pra nós Que ninguém vai encher o saco Letícia Ninguém tá me reconhecendo Eu não posso dê a minha irmã Ele é meu ar Eu não posso dê a minha irmã Eu não posso dê a minha irmã Eu não posso dê a minha irmã